E um camarada com 53 passagens pela polícia acabou preso por assaltar dois menores na Asa Sul. O Berdan Ramos e Benício Garbaza contam essa história pra gente que eu quero assistir aqui, ó. Na tela. A polícia apresenta neste momento o Wilson Alves Ferreira, suspeito de praticar vários assaltos, inclusive hoje assaltou duas crianças. Vou falar aqui com ele. Wilson, o que que passou na sua cabeça pra você assaltar duas crianças hoje na Asa Sul? Como é que tudo aconteceu? Não, eu tava passando, aí eles vinham, eles estavam lá debaixo do bloco, eu vim, aí eu perguntei pra eles, vem cá, vocês tão fazendo o que aí? Eles, não, a gente tá aqui namorando. Eu falei, e ela? Não, ela tá aí porque ela acompanha nós aqui. Eu falei, vocês dois são namorados? Eles falaram, somos. Eles, eu falei, ah, vem cá, eu só quero só o celular e o dinheiro. Eu falei, não tem dinheiro não. Mas tem esse celular aqui, ó. Pode levar aqui sem problema. Leva o relógio também. Aí eu peguei o relógio e o celular e levei. Aí, um celular eu troquei por droga. Aí, na hora, quando eu ia trocar o celular e o relógio, aí eu fui lá pegar a droga, os policiais chegam bem na hora e me prenderam. E você tem 53 passagens pela polícia, é isso mesmo? É, porque na época eu... Era na época da merda. Minha vida foi um inferno. Perdi família, perdi todo mundo, os amigos, perdi tudo, 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 tudo. Então, quando eu saí, eu cumpri esses 15 anos. Por 15 anos preso, por qual crime? Por crime de 5, 7, é assalto. Tá aí, o Wilson Alves Ferreira, 53 passagens, foi preso hoje, assaltando na Asa Sul. Vou conversar aqui com o Cabo Júnior. Cabo Júnior, como é que foi essa ação? Duas crianças, realmente, com quais idades, mais ou menos? Entre 12 e 13 anos e 11 anos, na 400 e... Na 213, a gente estava patrulhando. Aí, quando essas duas crianças estavam chorando, aí falam que esse alimento aí, cidadão, a gente tinha assaltado elas. E a gente patrulhou, né, com as características dele, e a gente abordou eles ali na setor comercial sul. Quando ele viu a viatura nossa do Getop, ele tentou se esconder, só que a gente conseguiu obter êxito. Foi em flagrante. Foi em flagrante. E tá aí a surpresa aí que ele contou pra gente que ele tava foragido. E tá aí agora, mais um elemento aí fora da rua. Tá aí a ação rápida dos homens do Getop. O Wilson está aqui, na quinta delegacia de polícia, à disposição da autoridade policial de plantão. O Wilson é o bandido camarada que achou que ia conversar com as vivas. Vocês viram, entenderam a história? Ele chegou, abordou o casal de jovens, de crianças que estariam lá na Azazú. Quem são vocês? Estão fazendo o quê aqui? Me dá o celular. Que é seu bandido camarada, esse engraçadinho. Ainda tem a cara de pau de esconder o rosto. Você viu que durante toda a reportagem, ele tenta se esconder. Tem 53 passagens pela polícia. E se eu me pergunto o que ele estaria novamente fazendo nas ruas. Porque você já viu aí, 53 passagens, reincidente, várias e várias vezes, qual é a chance de ressocialização de um sujeito como esse? Não é um julgamento, é apenas uma observação feita. Mas se você foi vítima desse sujeito, não dá pra ver direito o rosto dele, mas o biotipo você consegue identificar. Se você foi vítima, procura lá na delegacia, o delegado Reinaldo, o pessoal da 5ª Delegacia de Polícia, aqui na Azaz Norte, onde foi registrada a ocorrência. E denuncia também, que é pra ver se aparece uma 54ª, 55ª. Queixa contra esse sujeitinho aí, pra ver se a gente consegue andar um pouquinho mais tranquilo nas ruas. Um a menos. Jesuíno, quem é que tá aí em cima, Lívia, hoje? É o Jesuíno que tá aí? É o Messias? Messias, bate palma pra a ação da polícia na Azaz Norte, que tirou da chuva. Agora bate com gosto, mais alto. Porque merece. E vamos ver se a justiça agora coloca esse sujeitinho atrás das graves por um bom tempo, que é pra dar menos trabalho a toda uma sociedade que luta, que trabalha, que se esforça pra ter o pouco necessário, pra vir um engraçadinho como esse, e roubar um celular, trocar por drogas, e até fazer o comércio ilegal nas ruas aqui do Distrito Federal.